Olá, tudo bem? Eu sou o Elipo, sou produtor audiovisual, trabalho com edição de vídeo, produção de conteúdo. A gente trabalha ajudando pequenas empresas que queiram se destacar cada vez mais no mercado através das redes sociais. A gente pode produzir para vocês um conteúdo constante com as importâncias do seu produto, do seu serviço, para que os seus clientes possam com isso conhecer ainda mais o tipo de trabalho que vocês oferecem, ok? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma